Fala galera, bem-vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Planinal do seu canal de Magic The Gathering. Estou aqui na correria porque eu comecei agora, galera, me inscrevi no mall Magic The Gathering Online e estou aqui agora fazendo um draft de Kaladesh, sim. Quando você se inscreve no Magic Online, você assina, você ganha uns pontozinhos de jogador novo para poder jogar algumas coisinhas e eu estou usando meus pontos de jogador novo para poder draftar. Esse draft é um draft fantasma, ou seja, as cartas não vão ficar para mim, vale apenas como experiência, então eu quero draftar aqui e mostrar para vocês mais ou menos a minha ideia de draft. Eu tenho jogado bastante draft ultimamente, alguns drafts eu tenho sido bem sucedidos, outros mais ou menos, e aqui eu já tenho que pegar alguma coisa, né? Caramba, falei muito e não peguei nada, eu vou começar com isso aqui, Hunt The Week, uma boa remoção, não queria pegar algo de duas cores. Agora nós temos aqui, no verde, eu gosto muito de jogar verde no selado de Kaladesh, não vou mentir. Verde e vermelho é uma combinação que eu curto muito, aqui eu já estou vendo duas cartas aqui que me agradam bastante. Welding Sparks, que é custo 3, você causa X de dano na criatura alvo, onde X é 3, mas o X é o número de artefatos que você controla, né? E mais 3, então você pode dar aí de repente 3, ou 4, ou 5, dependendo de quantos artefatos você tiver. Repairing Tiger é muito bom, custa 5, 4, 4, mas ele ganha 2 energia, ele tem a atropelar e você bate 6 basicamente. Eu gosto um pouco do Territorial Border, esse Grambling aqui, 2-2, mas ele custa 4, né? E toda vez que você ganha energia, ele ganha mais 2, mais 2. Eu não sei se eu vou de Repairing ou de Welding Sparks. Repairing eu continuo no verde e me mantenho aberto, podendo pegar outras cores, né? E o vermelho praticamente eu fecho aqui, eu vou ficar com o Repairing Tiger mesmo, pra não fechar logo o vermelho, né? A gente pode deixar em aberto, a gente pode formatar alguma coisa de energia aqui, ou até mesmo um verde e branco. Ó, aqui eu já gostei também, galera. Um bom pacote. Criaturas aqui muito boas. Essa cobra aqui é uma criatura interessante, não digo que é muito boa. A Pimalt Rider é uma criatura ótima, eu gosto muito, eu fiz vários drafts onde eu peguei essa carta aqui, e quando ela vem assim no finzinho, você tá precisando de criaturas, ela é muito boa, galera. Subestima muito essa carta. Ela é versátil, né? Você pode pagar 4 por uma criatura 4, 4 atropelar, ou 4 por uma criatura 3, 3 atropelar e mais um serbo, um barra 1. Eu gosto muito do Propeller Pioneer também, porque ele, apesar de ser custo 4, 2, 1 voar, ele tem que fabricar, então ele pode ser um 3, 2 voar, ou pode ser um 2, 1 voar com outra criatura. Mas eu acho que eu vou me manter fiel aqui ao verde, eu posso fazer algo em torno de marcadores mais um, mais um, ou de energia. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui, um booster bem mais ou menos pra gente, porque a gente tá querendo montar. Eu poderia pegar o Aether Torch Renegade, a outra criatura que me interessa bastante, principalmente montando decks voltados pra mecânica de energia. Incendiary Sabotage, eu não curto muito, eu não sei se essa carta é boa, porque eu nunca joguei com ela, eu sempre... Eu não pego ela normalmente em draft, mesmo jogando de vermelho, nem pra sideboard, e eu não vi muito essa carta jogando contra mim, então eu não posso dizer se é muito boa. Esse Select for Expection é uma carta boa, é chata, né, na verdade, não é uma grande carta, mas ela é chata, porque você retorna a criatura virada pra mão do seu dono e se dá o Squire 1, é interessante. Eu acho que o Motorista Veterano é bom também, de resto, o Atunio e Vita seria interessante pra gente draftar uma outra cor, mas eu vou ficar com o Renegade aqui. Esse pacote voltou, né, galera? Somos quatro só draftando, então os pacotes vão voltar mais tempo, mais vezes. Build to Smash eu gosto, mas eu muitas vezes não boto esse de main deck. Esse Hulk aqui é bom também, é legal, porque também muitas pessoas subestimam ele, ele é custo 2, 1, 2 voar, beleza, mas ele pode de repente dar lá no mid pro late game e dar um voar pro Riparian Tiger, imagina só, que bacana. Esse Trust Companion eu não gostei muito, grafitei ele uma vez, ele é um 3, 2, né, vigilância por custo 2 é muito bom, pode pilotar uns carrinhos aí legais, só que ele não ataca sozinho, então não é muito legal. A Cobra também, já falei dela, eu acho que eu vou pegar esse Edhock aqui e me deixar aberto pra mais uma cor. Build to Smash, não sei se vale a pena, vamos pegar esse Edhock aqui. Não sei se foi um pick muito bom, galera, acredito que tenha um pick bem medíocre. Agora voltando aqui, não temos muitas coisas, né, não gosto desse carrinho, custo 6, 10, 7. Esse carrinho até é interessante, porque ele tem a minha sacra e o 4, mas eu não sei também, não tô interessado nisso não. Esse Ornamental Courage é interessante porque pode ser usado como um combat trick, né, ele é um instante que ele dá mais umas 3 pra criatura até o final do turno e desvira ela. Por que é que é um combat trick bacana? Às vezes você vai e bate com tudo, né, e passa o turno, o cara vai, tá tudo virado, o cara acha que tu não tem nada e você vai lá e pum. Dá um Ornamental Courage nele, desvira uma criatura sua, dá o Block na dele e ele perde a criatura dele, né. Que interessante. Aqui a gente ainda tá um pouco aberto, né, galera, o verde é uma cor forte que a gente tem, seria interessante jogarmos em torno do fabricário ou da energia, seria legal focar em um dos dois. Mas nós temos aqui dois encantamentos interessantes, mas bem medianos pra, 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 sei lá, né. É, larger than life, eu não gosto muito por ser feitiço, eu acho que vou pegar a cobra por ela ser um artefato, pra ela ter death touch, apesar de eu também gostar do gigante, mas vamos deixar o gigante de repente mais pro final se a gente vai precisando de alguma outra carta, o gigante de repente volta. Voltou esse booster aqui, não sei se... Eu vou deixar em aberto a questão da cor, eu não gosto desse, desse soldado anão aqui, entendeu, ele é um barra um, quando outra criatura morrer ele ganha mais um mais um, não gosto muito dele porque você vai querer, sei lá, você não ganha muita vantagem com ele no early game, você vai, qualquer coisa mata ele, entendeu, ele é muito fraco e você vai querer ficar esperando ele morrer. Eu também não gosto muito disso, você dá um spray, mas seu opponent ganha um spray também, eu vou com a Tune Feater, pela questão da energia e de repente mais pra frente a gente pode até fazer um splash, né, quem sabe. Na dúvida agora entre Trust Companion e a outra cobra, bastante na dúvida, né. As duas são da curva 2, a diferença é que uma é 3, 2, 2 e 1, isso é 2 e 1, mas a 2 e 1 a gente pode deixar ela com Death Toad que às vezes deixa nossos inimigos meio complicados e de repente no futuro a gente pode pegar um build to last ou build to smash pra usar com ela, então vamos pegar mais uma cobra. Agora esse booster totalmente fracasso, né, muitas cartas azuis e cartas fracas, uma carta preta aqui também bem, bem fraca. Eu vou pegar esse Perpetual Time Piece, não acho que é uma carta boa, tá, com certeza não vai entrar no meu deck, já vou botar aqui direto no sideboard. Aqui eu vou pegar esse lá de Relay, apesar de eu não gostar de jogar com isso, né, mas vou botar lá no sideboard também. Vou pegar esse Construid Sky Gate, que de repente contra o deck aí tem bastante coisa voar, né, dar uma segurada. Ah, e aqui eu vou tirar, o Lost Legacy é muito pobre no formato selado, no formato ilimitado, então vou pegar esse daqui pra não de repente não, 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 mas jogar contra, né, alguém de repente ter ido dando azul aí. E esse foi nosso primeiro pacote, nós ainda não estamos fechados, estamos fechados no verde já, verde com vocês é uma cor forte, é uma cor que a gente quer jogar. A dúvida é o branco ou o vermelho, pra finalizar. Vamos ver agora. Nosso primeiro booster aqui, eu vejo algumas coisas interessantes, mais uma pima, dá vontade de pegá-la. Esse Founder Spector é interessante também, mas seria muito mais interessante para um arquétipo mais voltado para, 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 para os artefatos, né, se de repente botasse bastante artefato, bastante criatura artefato. A cobra já é um custo baixo, custo é dois, né, então essa carta não seria tão interessante, porque ela iria entrar na curva depois da cobra, então não faria muita diferença. Esse Bomate Bazar aqui é interessante, porque quando ele entra, ele é custo 4,5,5, já é legal, quando ele entra, você compra uma carta e o tripular dele é 3 apenas, uma carta 5,5. Ele não tem evasão, mas ele é uma, acaba sendo uma bomba que se recicla. Eu não consegui jogar com ele até hoje, porque eu não consegui pegá-lo. Agora eu tô bastante no dúvida se eu pego o Bomate ou pego outra pima. A pima é uma criatura certa, né, gente, por enquanto aqui a gente tá com apenas 4 criaturas, essas duas aqui a gente não sabe se vai pôr no deck, eu fico na dúvida entre pegar a pima e o Bomate, mas eu acho que eu vou de pima mesmo, galera. Não vou arriscar muito em carrinho, não, as vezes que eu joguei de carrinho eu não me dei muito bem. Isso aqui me chama a atenção, é de Nearing Might. Eu nunca, eu já peguei algumas vezes, mas não cheguei a castar isso. Verde e branco é uma combinação forte. Mas, apesar de ser um custo alto, custo 5 ser feitiço, ele dá mais 5, mais 5 e atropelar pra uma criatura. Ou mais 2, mais 2 e vigilância pra todas as criaturas, né. Então, é bem interessante isso daqui. O resto do booster tá bem assim, mais ou menos. Essa remoção azul é uma remoção muito boa, mas acho que nessa altura, não sei se vale a pena a gente tentar pegar o azul. Talvez valha a pena, porque nós só temos uma carta de cada outra, né. Ou, de repente, o Skyskiff também é um carrinho bem interessante, que é o Crew-1. Como a gente tem a Pima Outrider, a gente, de repente, baixa a pima, fabrica um servo 1-1 pra pilotar o Skyskiff. Essa ave também é boa, agora eu tô em muita dúvida, galera, muita dúvida. Eu vou pegar o Skyskiff. Queria pegar o Malfunction, mas... Olha aí, galera, meu Deus, por que eu não peguei o Malfunction? Alguém vai pegar o Rish? Acho que verde e azul tá bom pra gente, hein. Nossa, muitas cartas boas. Tem o Gear 6 Serpent, que eu acho que pode ser uma boa pra gente, já que nós temos 3 artefatos aqui. Isso pode baixar bastante, é uma grande bomba. Mas também nós temos a Hashimi, né. Custo 4, 2, 3, sempre que a gente jogar o primeiro Skyskiff, a gente revela o topo do Grimório. Se for, não for uma... Como é que é? É meio complicado isso aqui, né. Muito texto a gente acaba não dando muita atenção, mas... Eu não sei, gente. Eu acho que eu vou pegar o Gear 5 mesmo, custando na bomba, entendeu? Essa Hashimi é muito interessante, mas... Talvez a gente não consiga ganhar muito valor com ela. Entre uma Serpente, de repente a Sábia aqui, né, o Elf 2, 1, que dá 3. Se fosse aquele Elf 2, 2 que você vira de seu nome humano de qualquer cor, pagando uma energia, até pegaria. Eu acho que eu vou ficar no Gear 6. E torcer para aquele malfunction voltar, acho muito difícil. Nossa, eu adoro essa carta. Essa carta aqui é muito boa. Visionary aqui também é muito bom. Esse Pozanote é interessante, não é maravilhoso, mas é interessante. Visionary é muito bom. Eu peguei ele no draft que eu fiz do CLM na final, no top 8. É uma carta versátil, ele parece fraco, mas ele não é, porque ele é um custo 4. Apesar de ter esse custo meio que proibitivo de duas manas brancas, você colocar 3 criaturas no jogo, você vê uma grande vantagem se o seu oponente não tiver uma remoção global, entendeu? Eu vou ficar com a besta aqui, 5,4, porque eu acho ela muito boa. Ela custa 5,5,4 e atropelar e comer outro CV na 5 de vidro. Isso vira muito jogo, muito jogo. Gostei muito dessa carta ter vindo. O verde tá bem aberto pra gente, né? Isso é muito bom. E parece que o azul também tá bem aberto, né? Você vê aí que azul, branco, sei lá, acho que todas as cores estão bem interessantes, mas o verde tá bem, bem, bem aberto. Eu acho que o Malfunction não vai funcionar, isso vai me deixar bem triste. E eu não sei qual carta pegar aqui, galera. Olha, eu tenho uma carta azul, que é uma boa bomba. Uma carta vermelha, que é uma carta que eu acho muito interessante pra deck de energia, mas a gente não tá fazendo muita energia por enquanto. E a carta branca, que também é interessante pro deck de energia. Eu acho que talvez eu vou ficar com esse... Poisonote aqui, não acho uma carta boa, não acho uma carta interessante. Difícil escolha. Vou ficar com Poisonote. Vamos ver o que vai dar. É bom que diminui o Gearsick Serpente, né? De repente... Eu não lembro se era esse que era o pacote do... Mas eu acho que é o próximo pacote do... Do Malfunction. Caprensinho. Aqui não tem muitas coisas interessantes. Talvez o interessante seria pegar esse aqui, como o nosso deck tem a... Sinergia com esse Gearsick e também outras coisas que a gente poderia buscar. Mas eu não gosto dessa carta que pudesse ser um custo 3-1-2. Se ela fosse custo 3-2-1, me deixaria um pouco mais à vontade pra pegar, né? Como eu ainda não sei se for fechar no azul mesmo, eu vou pegar esse... Esse Engineering Might aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não voltou, galera. Era esse daqui, o deck. Ela não voltou. Eu gosto dessa carta aqui. Eu dei com ela no último draft que eu fiz aqui. No primeiro draft que eu fiz de teste, ela foi bem interessante. Eu acho, galera, que eu vou ficar no azul e verde. Eu vou pegar essa carta com essa carta Scry-1, interessante. Você ganha 3 de energia, de repente, pra gastar lá com o Repaira-Tiger depois. É, tá bem a cara de ser um verde-azul. Não acho uma combinação de cor muito forte. Mas eu prefiro um corpo 1-3 que dá Scry do que um corpo 2-1 que só dá energia. Essa carta ninguém pegou. E aí complica, né, galera? Aí dá vontade muito de pegá-la e deixar pra decidir no último booster o que que a gente vai ficar. Se vai fazer branco e verde ou azul e verde. Eu não sou muito fã desse artesão aqui, sinceramente. É bom que ele não fabricar, né? Bloqueia criaturas que voam. Por exemplo, os casquinhos que ele bloqueia tranquilamente. É muito complicado. Eu vou ficar com esse visionário aqui. Até porque vai ser bem mais difícil por ele ser uma carta em comum, de voltar, né? De abrir outro dele, aquele artesão mais fácil. Aqui, novamente, um booster bem... Bem abaixo da média. Talvez eu não posso pegar esse server exhibition aqui. De repente, se a gente fosse desplechar pro branco, fazer um verde e azul e branco. Porque aí eu tô nessa loucura de fazer deck de três cores. Eu não sei porquê, cara. Isso é uma loucura total. Total. Eu não gosto dessa carta que eu já falei. Isso aqui, ó. De fraco. Sorcery. Entendeu? Se fosse um... Depois eu vou pegar o senhor daquele vídeo. Se fosse instante, seria até interessante. Acho que aqui eu vou pegar esse aqui. Não é até interessante isso aqui. Vou pegar o workshop assistant, né? Pelo aquele motivo que eu dei. Eu não gosto dessa carta, mas eu vou pegá-la. E nossa curva três aqui tá bem fraca, né? A gente precisa se preocupar com isso. Essa carta voltou. Então, eu poderia pegar esse aqui que é uma bela bomba, né? Custo sete, seu barra sete. Mas eu já tenho esse custo sete aqui. Vou pegar minha sábia. Voltou também. Devo ela. Então, eu vou pegar essa compra aqui mesmo, né? Se fosse eu não me lembrar. Esse troço aqui... Eu também meio pobre. Meio pobre. Não tô muito feliz ainda não. Eu vou tirar esse... Negado aqui. Posso ter... Não vai ter... Vai ser vermelho. Então, é isso. Vamos esperar esse último busto agora. E... Hum... Interessante, interessante. Galera. Aqui é uma montanha, né? A gente precisa abrir. Ó. Eu acho o Gira por Guide fraco. Não acho uma carta boa. Essa baleia aqui é interessante. Eu acho que ela vai... Hum... Vai indicar caminho do nosso... Do nosso... Das nossas cores. Custo 4, 4, 3 voar. E ela só pode... É... Bloquear criaturas com voar. É uma criatura que a gente quer pegar... Não... Pra... Bloquear, né? A gente quer pegar pra bater. A gente quer pegar pra bater. Alguns combate dicks pra salvá-la. Aqui é o Welding Sparks. Que carta muito boa. Que eu acabei não pegando. Provavelmente o que tá de vermelho vai pegar. Porque a carta tá muito boa. Mas eu... Ajudiquei no vermelho. Vou ficar com... Com a baleia. Baleia bem interessante. Nosso custo 4 já tá bem... Bem forte aqui. Nossa. Deu pala, galera. Se tiver alguém no vermelho e branco. Essa pessoa vai ficar... Muito feliz. Outro Welding Sparks. É aquele momento que você olha assim e fala... Meu Deus. Como eu queria estar nessas cores. Né? Eu já tô com 15 criaturas aqui. Criaturas boas, né? Até muito... Boas bombas. Então... Acho que eu vou me preocupar mais em... Formar um time forte. Entendeu? E deixar pros meus... Componentes se preocuparem com remoções. O meu pala é interessante. Esse consulado... Shield Guardian é bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. A Wild Wanderer é uma criatura interessante por ter C4, C3, C2 e buscar um card de terreno básico. Então ela corrige nossa curva. Esse Subtile Strike é muito legal. O Combat Strike é muito legal. Listante. Você pode escolher um ou dois. Quem tiver no preto tá bem feliz. Preto, essa pro vermelho também. Mas eu vou ficar com o nosso verde aqui. Essa curva 4 tá bem forte. Diversas cartas interessantes aqui. Muitas cartas interessantes. Take Down é uma ótima carta de sideboard. Esse Winner Virtuoso é uma carta muito boa pra esse arquétipo vermelho e azul de... De energia. Você botar tokens, né? 1 barra 1 voar. Pô, muito legal. Esse Underrated Design é uma carta muito boa também nos decks certos. Muito boa também nos decks certos. O... O... Esse... Acho que eu tô falando do Grimorio. Deixa eu ver se dá pra dar alguma coisa. Ah... É, eu tô falando do Grimorio. Eu tenho bastante artefatos. Não é uma carta que eu quero encontrar. Essa carta é boa também. Eu acho que eu vou pegar essa carta aqui branca. Eu gosto muito dessa carta. Eu tô com a da Fireland, né? Então, como a gente ainda tá aí meio aberto... Outro Visionary Argumento. Eu falei que ia ser difícil de vir outro e ele veio. Olha só. Que coisa. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Fazer um deck verde e branco. Esplechar pra azul. O que é bem complicado. Porque as duas cartas muito boas que a gente tem de azul... Perem dois azuis, né? E essa carta aqui também é interessante. Ou fazer um deck... Vou abdicar, né? Mas não é minha ideia. Essa carta se vai... Tirou o Mastodont. Acredito que ela vai voltar. Pelonardo da Carruagem. Espero que ela volte. Eu vou ficar com o Visionary Argumento também. E vamos vendo o que vai dar. Vamos ver. Vamos vendo o que vai dar. Ai, ai. Aquele primeiro Booster, né? Voltou. E nós temos o quê aqui? Eu acho que eu posso vir de outro site. Sabe, né? Mais energia. Embora eu não tenha o fundo. Uma coisa muito grande. Vem com esse. Desse mais do Mastodont. Só que eu vou te deixar de site. Por enquanto. E vou deixar aqui. Se eu não me chope assistente também. Deixar de site ele. Nossa, nossa curva 3 tá muito ruim. Tá muito fraco. Tem uma criatura na curva 3. Isso é ruim demais. Precisa de coisa de curva 3. Ah, isso aqui nem pensar. Isso aqui é bom. Né? Mais ou menos, na verdade. Mais ou menos na curva 3 aqui. Eu vou ficar cansado mesmo. É, continuando ouvindo nada na curva 3, nas nossas cores. Isso é bem ruim. Não sei como eu tenho que pegar isso aqui. Vou pegar um Mastodent Life. Ai, ai. De repente se eu fizer esse verde e branco eu posso botar essas criaturas pequenininhas, né? Pra ficar grandonas, né? Complicado. Complicado. Não gosto muito não. Isso aqui. Vamos pra agora. Que de criaturas. Criaturas boas, bombas. Mas a gente já viu que não tem, né? Nesses últimos boosters. Eu acho que eu vou pegar um Patrol meio. Mesmo não gostando dessa carta. Outro Patrol. Meu Deus do céu. Complicado. Complicado. Não sei se baguei esse, porque eu vou ter que dar um pro meu. Não sei. Não sei. Não é uma ideia, ele não. Não é uma tristeza. Só que eu falei que não pode ter. Tipo de combate tributo também. Cara, eu não vi nenhuma remoção branca, cara. Eu sou enquanto eu sou muito boa. Uma criatura de custo 3. Um barra 3 que remove. Uma criatura mesmo. A cobrinha voltou. Deixa eu pegar outra cobra. Um deck pesado. De cobra. Muita cobra. Nossa, minha cobra 2 tá ridícula. Eu tenho muita carta na cobra 2. Muita carta na cobra 2, cara. Tô muito, muito desanimado com isso. Bastante na cobra 4, né? Na cobra 3, por... Nossa, ridícula. Minha cobra. Não tem pra olho. Seria obrigada por pegar... Ah, essa criatura na cobra 3, cara. Isso daqui, de repente, é uma coisa interessante pra mim. Porque eu tenho muitas cartas de... Eu tenho muitas cartas de fabricar. Então se eu faço uma trick dessa aqui devolvendo a permanente que eu controlo e uma que eu não controlo pra mão dos seus oponentes, de repente, não ataque contra mim, eu posso devolver um visionário, argumenter, né? Eu vou pegar esse aqui, né? Ahn... Eu vou pegar esse aqui mesmo. Ahn... Eu vou pegar esse aqui mesmo. Ahn... Ahn... Fazendo uma trickzinha. Interessante. Quem sabe... Caraca, caralho. Sinceramente... Sinceramente... Sinceramente eu vou pegar esse aqui. Agora eu vou pegar um take down pro meu sideboard. Agora eu vou pegar um sideboard. Agora eu vou pegar um take down pro meu sideboard. Vou pegar esse aqui pro meu sideboard também. Enquanto o deck de repente toma, vai ser um botão. Vou pegar outro, Spide Charge, mas nada de botar esse botão em deck. Não tô satisfeito, não. Tô bem... Bem desanimado pro deck, acho que... Não fiz escolhas muito boas, não. Bom... Agora nós temos que... Retirar. Acho que eu vou retirar isso aqui. Eu tenho um Reparian Tiger e uma... E uma... Esse outro... Essa besta aqui que é muito bom. Então aqui nós temos três bombas. Muito bom. Ahn... Aqui eu tenho a Pima Outrider, que eu gosto muito. O Wild Wanderer é a que pode nos ajudar a corrigir, né? A curva do deck. A Baleia, muito boa. O que me preocupa muito são essas duas manos azuis. Os dois Visionários Argumenters também, muito bons. Só que também duas manos brancas. Ahn... Esse... Spide Charge eu vou botar aqui no sideboard. Eu não quero isso pro deck. Ahn... Hunt the Wick, uma ótima remoção. Você botar o marcador mais ou mais na criatura e ir lá te fazer brigar com outra. O Propeller Pioneer, voador. Gosto. Ahn... Eu acho que eu não vou botar esse de main deck, não. Vou deixar aqui. Eu tenho dois disso. Galera, galera. Ahn... Não gosto dessa criatura de costume. Vamos ver aqui, ó. Não vou botar esse de main deck também. Acho que é meio que perda de... Perda de espaço, botar um de main deck desses. Não vou botar esse de main deck aqui. Ou Eater Tailorist. Eu não sei se eu posso ver ele. Porque, pelo menos, nós vamos ter somente duas criaturas azuis, né? Ahn... Nós temos agora vinte e quatro. De lá, criaturas e quatro azuis. Então, estamos fechando aqui com vinte e três, que é um número bem interessante, né? Com dezessete lands. É como eu gosto de jogar. Temos Skyskiff, temos três cobras. Então, aqui nós temos quatro... Quatro artefatos. Nós podemos fabricar outros pra diminuir o custo da serpente. De repente, essa serpente pode entrar aí uns dois... Até três turnos antes. E ainda tá me preocupando esses dois humanos azuis. Custo de humanos azuis. Ahn... Nós temos dois sábios aqui pra gerar nossas energias. E, de repente, pra trocar com... Servo Exhibition. Eu não sei se eu boto essa carta que faz dois servos. É um feitiço. Ahn... É complicado esse aqui, né? Bem complicado. Eu não gosto dessa carta aqui também. Mas, de repente, né? Como nós temos muitas criaturas na curva 2 e, de repente, pode fazer uma coisa bem nociva. Como o Nighthawk, que a gente pode dar... Ahn... Dar um voar pra uma outra criatura... Que não tenha o voar. Nós temos duas formas de... De buscar, né? Uma outra lente. Que é o Atune Feater. E o... O nosso Wild Wanderer. É porque eu não queria abrir mão dessas duas criaturas. Essas são duas bombas muito boas. São as cartas mais fortes do deck, né? Basicamente. Mas eu poderia trocá-las. Essas duas... Ahn... Não sei. Criaturas nós não temos. Criaturas boas. Então teria que ser dois... Dois tricks. De repente um... Uma Metal Courage, né? Porque nós temos também o Ripari Tiger e o Arbot. De repente esses dois já... Já dariam conta do recado. Temos ainda 6 minutos pra ver. Tô muito na dúvida, galera. Muito... Na dúvida. E isso pode... Complicar bastante o nosso jogo. Bastante. E eu acho que eu vou... Que eu não vou arriscar, não. Acho que de repente eu posso botar esse... Ahn... Esse trickzinho aqui pra dentro. Tirar a Serpente, mas... Não vou fazer isso, galera. Eu não vou arriscar, não. Entendeu? Você cagão mesmo. Vou deixar só um verde branco. Ahn... Dezessete criaturas. Mais cinco. Nós estamos com 22. Preciso botar mais uma. Acho que eu vou nesse combate trickzinho aqui. Sete criaturas. Um número bom de criaturas. Acho que é isso aí. Agora, como que eu faço pra contar? Pra saber quantos, né... Que eu boto de cada cor. Geralmente eu conto pelo... Pelos símbolos. Então, por exemplo. Nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis verdes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Brancos. Então nós temos quase que o dobro. Como nós temos que botar dezessete lentes... Ahn... Vamos botar aqui a de lentes básicos. É... Aqui. Ele deu... A sugestão dele, né... É legal que ele já dá essa sugestão. A gente já tinha esquecido disso. Mas seria mais ou menos aquilo que eu pensaria em botar. Como é o dobro, né... Então teria que ter mais um... Um pouco de floresta... É quase o dobro. Então um pouco de florestas a mais, né. Principalmente porque nós temos bastantes cartas que são duas manas. Eu vou aceitar a sugestão dele aqui. Vou dar dez florestas e sete lentes. Vou submeter o deck aqui. E vamos para o nosso jogo. Então... É... Essa é a parte do draft, né. Eu gostaria que vocês deixassem aí embaixo a... A... A crítica de vocês. Eu tenho certeza que muita gente vai criticar ferreamente esse... Esse meu draft. Mas é um draft feito com quatro pessoas, né. Um draft meio estranho. Os bustas não vieram tão... Tão interessantes assim. Eu comecei pensando em uma estratégia. No meio... Acabei mudando. E aí... Mudei de novo. E no final resolvi ficar com esse deck. Vamos ver se esse deck é um deck forte. Tem criaturas muito boas. Tem uns tricks bem interessantes. E... Infelizmente minha curva 3 ficou bem fraca. É... Deixa aí sua crítica. Deixa aí sua sugestão. É... Eu quero começar a trazer mais... Mais jogos no... No... Magic the Gathering Online. Acabei de começar agora. Gostaria de saber se vocês querem... É... Gostam desse tipo de vídeo. Para eu poder saber se eu invisto neles ou não. Então... É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse draft. Se vocês gostaram deixa o like. Se não gostaram deixa o dislike. Mas deixem aí no comentário o que vocês não gostaram. Deixem suas sugestões para os próximos drafts. E... Amanhã sai o gameplay... Do... Desse deck aqui. Para vocês verem se funcionou ou se não funcionou. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!